Eu sobes e desces, mas até então eu tinha tido uma carreira de muito sucesso, claro que muito trabalho, mas de muitos altos. E de repente eu estava num momento baixo, mas coincidiu com a fase que eu estava envelhecendo. E envelhecer na TV nunca foi algo que se quis. Não existia diversidade etária e ainda hoje não existe como a gente quer. Tanto que as pesquisas mostram que a gente não é vista em propagandas e nada disso. Agora o desfile da São Paulo Fashion Week na Glorinha Calil falou que não temos modelos ainda. O que fora do Brasil já temos, modelos grisalhos, modelos mais velhos e tudo isso. Então quando eu fui atrás de trabalho que eu precisava de dinheiro e um trabalho fixo, eu ouvi coisas que... Ai, você é muito... Isso acho que as mulheres vão se identificar. Você é muito boa, a gente não tem como te pagar. Essa é uma coisa. Outras coisas, as pessoas desapareceram. Então e-mail, whatsapp, até quando eu encontrava, tipo, eu encontrava na rua, a pessoa sabia que eu ia chegar e... Porque eu realmente estava precisando. Quando você pega neste limite, que a sua reserva terminou, ou você não fez uma reserva, você de repente se viu numa separação, está com os filhos, está sem dinheiro, não se programou para esse momento da vida, que é um momento de planejamento, o livro fala muito dos 40 aos 50. Porque pega muitas mulheres que estão aí na transição, achando, ai, eu estou velha, estou acabada, não sei o quê. E o mundo fala ainda para elas hoje. Não existe essa diversidade etária como a gente quer. As empresas estão se entendendo, mas elas não sabem o que fazer com as pessoas maduras, porque muito é de tecnologia. Nós não somos nativas digitais. Eu nasci em 1971. Eu sou total nativa analógica. E eu comecei na máquina de escrever. Eu fiz curso de datilografia. Eu ligava para pessoas para apuração. Não era uma coisa... Não tinha WhatsApp, não tinha Google, não tinha nada. Eu fiz uma palestra outro dia, só parênteses. Aí, uma das fotos postadas, uma moça falou assim, nossa, ela é muito boa. E ela é da época que não existia internet. A gente parece que não existia televisão, não existia rádio, não existia nada. Mas não existia internet para um determinado público mais jovem, é um marco. E é um marco mesmo a internet, né? Então, assim, quando você se vê nesta crise de identidade que pode acontecer depois dos 40, 42, 43, você se vê, de repente, em afeto, meio conturbada, porque às vezes as pessoas estão lá 10 anos, 13 anos, 15 anos casadas e não sei, e caram traições e tudo isso, e está lá, e está o filho pequeno ou filho de 10 anos, 12 anos. E você está lá, não sabe o que fazer. E você se vê sem o trabalho que você precisa do dinheiro e com o processo de menopausa, que pode começar por volta dos 40, 42, mas a maioria não começa, tá? Não começa com 40, 42. A maioria por volta dos 48, com 49, 50. 50 é a média que as mulheres brasileiras entram de 50, 52 na menopausa. Então, tudo isso tem que ser planejado, visto antes. Você precisa entender os processos. E o objetivo desse livro é esse.